O técnico Carlos Alberto Silva para uma maior motivação para esse equipe do São Paulo que joga sem seis jogadores que estão na seleção brasileira e que estava também sem esses dois titulares importantes. Aí o início do jogo. Heriberto. Marinho. Voltinho para Marinho. O árbitro já parava para assinalar a falta contra a equipe do Palmeiras. Você vai ter ao seu lado comentando esta partida, analisando tecnicamente para você, repórter da Rede Globo, J. Ávila. Muito boa tarde, meus amigos do Brasil. As duas equipes estão em condições quase que idênticas. Muito embora o Palmeiras esteja em sexto lugar e o São Paulo em décimo quarto, o Campeonato Paulista está iniciando. O São Paulo fez quatro jogos, tem uma vitória, dois empates e uma derrota apenas. O Palmeiras em seis jogos também tem uma derrota, tem três empates e duas vitórias. O detalhe curioso que chama a atenção e que serve de base para você, de Brasília, que está acompanhando este jogo, é que a defesa do São Paulo, o time do São Paulo, sofreu apenas um gol nesses quatro jogos iniciais do Campeonato Paulista. Portanto, é uma defesa muito bem postada, muito bem plantada, onde se destaca acima de tudo o jogador uruguaio Dario Pereira, que é considerado, pelo menos pela crítica de São Paulo, como um dos maiores jogadores do Brasil na posição atualmente. O jogo promete ser muito bom. Compretação para Everton. Combinando com o Assis, para o Everton. Pedrinho, na penetração do jogador Paulo César. Chegando também Jorginho e recuando a bola para Gilmar. Palmeiras e São Paulo vêm de mal os resultados. O Palmeiras empatou com a Inter de Nimeira no Parque Antártica por 2 a 2 na quarta-feira. E o São Paulo, na quinta-feira, empatou por 0 a 0 contra o Noroeste. Vitor Hugo trabalhando com a jogadora Polozzi. Levantamento até o meio campo. Recuperação de Ney. Vai o São Paulo com o Assis. Luiz Pereira. Último a tocar na bola o árbitro Oscar Escófaro vai marcar o escanteio pela ponta direita. Acerta o árbitro da partida. Vai se colocando Flavinho, lateral direito, para a cobrança desse escanteio para a equipe do São Paulo. Tentativa de virada de Valtinho. E a presença do goleiro Gilmar. Aí o Valtinho, pedindo a marcação para o lado esquerdo. Aquele estava lá pela direita. Pedrinho. Vitor Hugo. Recebendo o centro-médio da equipe do Palmeiras. Levantamento de bola na frente. Fica fácil para o goleiro do São Paulo, Toninho. Gostou arrancar o camisa 10 Aragonês da equipe palmeirense. Tayhão Marinho Chagas. Ney. É o jogador central. Vai de São Paulo. Trabalha com o Marinho pelo meio campo. Vai fechando-se a equipe do Palmeiras. O toque de bola foi feito pelo lado esquerdo para ele, Berto. Tentativa do ponteiro esquerdo, do Valtinho. Houve apenas a proteção de Luiz Pereira. Bola linha de fundo. Tiro de meta apenas para a equipe do Palmeiras. O destaque do São Paulo, como já dissemos, é o Dario Pereira. E o torcedor que está habituado, ou que estava acostumado a acompanhar o Luiz Pereira no Flamengo. Hoje vai ver um outro jogador. É justamente ele o destaque do Palmeiras. Está sendo. Jogador vigoroso, excelente, com muita personalidade quando vai ao ataque. Jogando o seu melhor futebol. Bem distante daquele Luiz Pereira que você estava acostumado a ver no Flamengo. Vitor Hugo. E o árbitro havia marcado uma falta no meio do campo contra a equipe do São Paulo. Vai se aproximando. Vitor Hugo para fazer a cobrança da falta. Na frente da bola, Cis. Levantamento para Pedrinho. Toque foi feito pelo Flavinho, atrasado para Toninho. Partido de Polozzi. Fator direito, Osni. Boa deixada, Pedrinho. Agora é o Paulo César. Pela direita está colocado o jogador Assis. Boa tabela com o Paulo César. A recuperação foi do jogador Luiz Pereira. Outra vez o Paulo César. Deixando para Flavinho. Everton. Tentou a batida, Gilmar. Bom tiro do camisa 8. Everton. E boa defesa do goleiro Gilmar. No primeiro grande momento da partida aqui no Pacaembu. Marinho. Foi no fundo. Tentativa para o jogador Assis. Até o mal. Pegando o mal, o jogador Everton, dessa vez. E cobrindo a trave e tiro de meta para a equipe do Palmeiras. O juiz deu que a bola resvalou em alguém na defesa do Palmeiras. E é escanteio pelo lado esquerdo. O grande perigo para o time do Palmeiras é o Everton. Ele chuta forte, chuta bem e de qualquer distância. Chuta sempre. Colocado o ponteiro esquerdo. Valtinho. Olha que apenas o Flavinho e a defesa do goleiro fica fácil. São Paulo e Palmeiras estão disputando uma das seis vagas da fase de classificação desse primeiro turno. Os seis primeiros colocados, mais comercial e América, se classificaram num campeonato de classificação disputado simultaneamente a taça de ouro. Esses oito times, os seis desse primeiro turno e mais esses dois, disputarão o título do primeiro turno. Quando você observa o lateral esquerdo, Pedrinho, da equipe do Palmeiras, dando a bola de presente. A pelo meio, o jogador Assis pedindo bola, fica prendendo pelo setor direito. Paulo César. Centro foi para a grande área. Tirou o jogador, o Vitor Hugo. Paragonês. Na luta contra Heriberto, perdendo. Vitor Hugo para Pedrinho. Lançamento na frente era para Paulinho. A do toque feito pela linha lateral para a equipe do Palmeiras. Apertado, o Vitor Hugo. Lançamento errado pela linha lateral na marca de sete minutos. Primeiro tempo, esporte é vida. 81, ano do esporte na Globo. Marinho para Heriberto. Marinho. Trabalha para Ney. Chega em Flavinho. Para de Paulo César, para Flavinho. Olha o Marinho onde está. Marinho Pereira. Assis, Marinho, Heriberto. Trocando muito de posição, os jogadores do São Paulo procurando confundir a marcação do Palmeiras. Heriberto. Na esquerda colocado o Assis, Heriberto prendeu e atrasou a bola para o jogador Marinho. Palmeiras faz uma marcação, sob pressão, ocupando todo o campo. Fica difícil para o São Paulo. Toque na frente para o jogador Paulo César. Procurando de calcanhar o Valtinho, tirou a zaga do Palmeiras. Luiz Pereira. Boliviano Aragonês. Vitor Hugo. Virando a Pedrinho. Repara descido do lateral esquerdo do Palmeiras. Ponteiro direito, Osni. A tentar passar pelo Paulo César, combinando com o Aragonês, tirando a defensiva. Do São Paulo, sobra com Assis. Levando bem. Ali o Assis, parou no Vitor Hugo. Boa presença de Vitor Hugo. Vitor Hugo. Toque de Polozia, Pedrinho. Movimentação de bola para Célio. Pelo lado esquerdo, Paulinho. E a falta cometida mais dura pelo Dario Pereira. A marca de 10 minutos, 11 segundos. Você está vendo a marcação e o árbitro da partida. Colocado no lugar exato da cobrança da falta. É o momento mais perigoso para a equipe do São Paulo nessa partida até agora. Se preparando o jogador, Pedrinho. Está o levantamento. Pedrinho ainda a marca. Houve a falta do Pedrinho. Marcou o árbitro, Oscar Escôfaro, contra o Palmeiras. Esporte e ação. 81, ano do esporte na Globo. Descida do São Paulo. A marcação é do Célio. Heriberto. Agora com o Valtinho. Recuperação feita por a equipe do Palmeiras. Fugindo o Osni. Aragones para o Osni. Bola de evolução vai o Osni. Do fundo, tentativa de cruzamento. Caiu o centroavante, Paulinho. Levando muito azar ao Paulinho agora, porque a bola seria dele. Aí o Luiz Pereira. Também voltando o Benazzi, lateral direito da equipe do Palmeiras. Olha o empurrão de Marinho. Sobre o ponteiro direito, Osni. Marcou o árbitro, Oscar Escôfaro. Primeiro tempo, 0 a 0. Na marca de 12 minutos. Aqui no Pacaembo. Descendo o Luiz Chevrolet. Vai o Aragonês. No lateral da grande área. Para o Osni, saiu a bola. O árbitro já havia assinalado a bandeirinha vermelha. Jacó e Caes marcou. O árbitro confirmou. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. O Palmeiras está sendo dirigido pelo técnico Fedato. Fedato assumiu a direção técnica do Palmeiras logo depois que Dudu perdiu de missão. Isso há quatro partidas. Mas uma informação que surgiu hoje é que o técnico Jorge Vieira se desligou do time que dirigia na Arábia Saudita. E pode ser o novo técnico do Palmeiras. Só tem um problema. Um outro time também quer Jorge Vieira. É o Corinthians. Marinho. Levando o São Paulo para o ataque. Marinho observa a penetração do Paulo César. O lançamento foi para ele. Cortou o Pedrinho. Arremate errado do Almir que era que vinha de trás chutando de pé direito. Saiu à esquerda do goleiro da equipe do Palmeiras. Aí o Gilmar. E o Palmeiras está com 10. O Aragonesi está trocando as chuteiras fora do gramado. Luiz Pereira. Falose. Luiz Pereira. Comandando todo o time do Palmeiras. Pedrinho. Aí apertando a marcação. O time do São Paulo sobra com o Polozzi. Entre dois se meteu. O Acias ganhou. Recuperação feita pelo jogador Jorginho. Aí outra vez o São Paulo. Vai empurrado sim. Empurrado o Everton. O árbitro marca a falta contra a equipe do Palmeiras. Colocado o Heriberto. E aí o jogador Gilmar, goleiro da equipe do Palmeiras, está muito tranquilo lá debaixo do gol. Isso porque não é o Marinho que está ali perto da bola, né? Sote errado de Heriberto a tiro de meta apenas para a equipe do Palmeiras. Esporte a participação. 81 ano do esporte na Globo. Marinho cortando o Ney. Vai levando para o contra-ataque outra vez a equipe do São Paulo através de Everton. Heriberto. Assis pelo meio. Paulo César foi pelo comando. Assis já está na grande área. Bola para Valtinho. Levando dois. O terceiro. Está aí o Valtinho. Paulo César carimbando o Polozzi. Aí na saída de bola o jogador Aragonês. Benazzi. Toque comprido para Aragonês. Vai ficar tranquilo, tranquilo para o Darío Pereira. Ali é gringo contra gringo. Eles falam a mesma língua. Embora não sejam do mesmo país, mas tudo bem. A Rosli contra Marinho. Toque de Vitor Hugo. Célio. Pedrinho. Vai pelo comando Paulinho. Pediu. Pedrinho para Célio. Olha o Paulinho. Virou para o pé esquerdo. Soltou o goleiro. Pedrinho. Era a chance do Palmeiras. Jogada para fora. No melhor momento do jogo acontecendo. A 16 minutos desse primeiro tempo. O Pedrinho desceu ali a escala. Acho que ele foi trocar de chuteiro. Alguma coisa. E a jogada do Paulinho foi excelente. Ele dominou muito bem a bola. Virou o corpo e chutou rapidamente. Você deve ter observado, inclusive, que o jogador que estava atrás dele, o Ney, ficou completamente fora de ação. Não sabia onde combater. Porque se toca nele, comete o pênalti. Então ficou apenas na cobertura. E ele chutou forte de virada. O panorama técnico Jota Ávila. 17 minutos. Primeiro tempo, 0x0. O jogo está bom. Falta ainda um pouco mais de ação ofensiva. Me parece que o Palmeiras é um time muito cauteloso porque joga com dois homens do meio de campo muito atrasados. O Aragonés e o Célio. Fica o Paulinho à frente porque o Jorginho também é um homem de retração. E o Paulinho fica muito isolado na frente. Apenas recebendo o auxílio do Osli ou do Aragonés quando se mete quando o Palmeiras tem a bola dominada. Apenas isso. O São Paulo é um time que está prendendo muito a bola no meio de campo. O São Paulo detém o domínio do meio de campo agora. Mas ele prende demais. Ele não solta com velocidade. Os dois times têm quatro ponteiros que jogam pela direita aí. O Valtinho, ponto esquerdo do São Paulo, é a ponta direita. Está improvisado. E o Jorginho, ponto esquerdo do Palmeiras, também é a ponta direita. Está improvisado. Ele joga de meia direita, de centroavante. Mas muito mais de ponta direita. E hoje está jogando de ponta esquerda. Aí o Aragonés. Lançamento era ótimo para o Osli. Marinho Chagas sentiu essa possibilidade e botou a mão na bola. É pelo setor direito a falta contra a equipe do São Paulo. Vai chegando o Benazi para a cobrança. Saiu o Osli. Benazi. Está mandando seguir porque o Palmeiras levou vantagem no lance. Luiz Pereira. Benazi. Saiu o levantamento. Para a grande área, dá para Paulinho. Olha o pingue-pongue. Paulinho, Luiz Pereira estava na área. Olha a sobra. Fica para o Osli. Bateu. Segurando o Toinho. Mais uma boa chance da equipe do Palmeiras. E agora a resposta do São Paulo com o jogador Assis. É o Paulo César. O Assis está aí pertinho dele. E agora o juiz. Estava lá notando uma falta lá na área. Não estava valendo de nada essa confusão toda aí. O juiz manda seguir. Fedato, na opinião do nosso comentarista, até agora o São Paulo está dominando o meio de campo. Você concorda? De início, o São Paulo partiu mais em cima. Agora o nosso time está indo um pouquinho mais à frente. Estamos tentando dominar esse setor aí, que é importante em uma partida. Às poucos nós vamos chegando. Olha o candidário Pereira. Abertura pelo setor direito. Lá vai a equipe do São Paulo. Lançamento de Almira aqui na esquerda. Procurava Everton. Vamos ver o toque à linha lateral. Saiu o número oito do São Paulo, Everton. Valtinho. Ela está para decidir ali se o juiz vai marcar falta do Benazio ou simplesmente o arremesso manual. O jogador Valtinho está aí caído fora do gramado. O juiz está fazendo sinal que é só lateral. Vamos ver. Embora o Marinho, Chagas, está querendo colocar a bola para a cobrança de falta. Toque de cabeça do Assis para o Marinho. Saiu outra vez a lateral, mas o último a tocar foi o Vitor Hugo. Assis, Vitor Hugo. Fica melhor para o Palmeiras e Vitor Hugo. Vai jogando com o Célio. Escorregou na hora do passe. Ela sobra para Everton. Engatilhando o pé direito. Foi fora. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. E o Valtinho já vai voltar. Enquanto isso, eu vou começar com o Carlos Alberto Silva. Carlos, o que você está achando o teu time agora? Está fazendo tudo o que você pediu no vestiário? Está. Está bem. Está bem. É preciso aproveitar primeiro com a mais rapidez. Partir mais de trás para frente com a mais rapidez ainda. Quem que está melhor nesse jogo? Está igual. É clássico. É tudo igual. Aí a palavra do técnico Carlos Alberto Silva da equipe do São Paulo. E quem desce para o ataque, a equipe do Palmeiras trabalhando o Paul Lossi. Aí o zagueiro central, Luiz Pereira. Marcação era do Everton. Foi no combate do Benazio. O jogador Valtinho ganhou a bola, mas o juiz marcou falta do Valtinho acima do lateral direito do Palmeiras. Luiz Pereira. Paul Lossi. Vale o quarto zagueiro do Palmeiras. Toque de cabeça de excélio. Era para o Arragonês. Dario Pereira. Assis. Está impedido. Conteiro direito, Paulo César do São Paulo. A marca de 21 minutos. Desse primeiro tempo, o placar de 0 a 0, Palmeiras e São Paulo. Quando o Paulinho é empurrado no círculo central. E o árbitro Oscar Scolfo não marca a falta contra a equipe do São Paulo. Vai chegando Luiz Pereira. Vitor Hugo também perto da bola. Luiz Pereira olhando, chamando a atenção. Do ataque, ninguém se coloca. Ele toca curto para Vitor Hugo. Dali é Pedrinho. Melhor para Flavinho. Quando passa, era para o ponteira esquerdo do Jorginho. Assis dividiu. Ganhou Luiz Pereira. Aragonês. Célio. Paulinho ficou no lance, abrindo a defesa. O Célio se mandou e foi derrubado pelo jogador Almir da equipe do São Paulo. Uma das opções desse jogo de ataque para o Palmeiras é o Romeu. O Romeu sempre tem uma opinião interessante sobre a partida. O que você está achando desse jogo, Romeu? O jogo está bem disputado. O time do São Paulo teve a oportunidade. O Palmeiras também. E eu acredito que vai dar essa continuidade, esse bom espetáculo. Luiz Pereira foi para a grande área. Está aí na jogada ensaiada, na entrada da área, com o jogador Osni. Luiz Pereira. Não deu falta do Aragonês em cima do Marinho. Apitou o árbitro Oscar Escolfaro contra a equipe do Palmeiras. Esporte é competição. 81 ano do esporte na Globo. Novo ataque do Palmeiras, tirando o zagueiro central do São Paulo, Ney. Sobra com Célio. Pedrinho. Célio. E pela cabeça do círculo central, Aragonês. Na marcação, Heriberto. Ele é obrigado a atrasar para Pedrinho. Dali é o ponteiro esquerdo, Jorginho. Houve falta de Flavinho em Jorginho. Aragonês. Célio. Vitor Hugo. Contra dois do time do São Paulo. Colózio Luiz Pereira. Sai bem o Palmeiras. Vitor Hugo. Pedrinho. Passou o ponteiro Jorginho. Pedrinho prendeu. E a bola bate no jogador Flavinho, saindo a linha lateral. Vitor Hugo. Aí o levantamento para a grande área. Paulinho tentou a cabeçada. Aragonês penetrou. Atirou muito bem colocado. Dario Pereira. Boa antecipação do Dario Pereira. Agora é a resposta do São Paulo, com o ponteiro esquerdo, Valtinho. Repare, a jogada foi aterrada pelo Polozzi, pelo Célio. Polozzi estava um pouco atrás. Mas era a última jogada, a última tentativa do jogador do Palmeiras. Porque se passa, realmente seria uma jogada de muito perigo. Começou esta jogada com uma falha do Luiz Pereira. Aqui, exatamente no meio de campo, quando ele tentou. Ele se arriscou muito, porque ele tentou. Bem distante da bola, um carrinho. E o carrinho chegou atrasado. Quando você repara a formação de barreira da equipe do Palmeiras. A batida de Marinho, direto para Gilmar. Não foi o Marinho que bateu também, não. Tudo errado. Foi o Everton. Número 8. O chute pela esquerda. E a defesa do goleiro Gilmar. A verdade é que a gente fica esperando o tiro do Marinho nessas cobranças. E nem repara direito. Mas quando o chute sai perfeito, como saiu esse do Everton agora? E quando joga com o Everton no time de São Paulo. O Marinho só bate falta bem próximo à área mesmo. Porque o tiro do Everton é muito poderoso. E o Carlos Alberto Silva acredita muito nesse chute. Por isso que ele recomenda sempre que o Everton cobre. É abusar também, né? Porque o Marinho é também um jogador que chuta. Realmente, barbaridade. Está aí o Marinho cobrando a remessa lateral. Heriberto. Trabalho com Dario Pereira. Procurando o Assis aqui pela esquerda. Dario Pereira. Vai se mandando o jogador Dario Pereira. Tentativa feita pelo jogador Everton. Era o trabalho pelo lado direito com o Assis aí jogando a equipe do Palmeiras. Mas foi muito comprido para o ponteiro esquerdo do Jorginho. Dario Pereira. Marinho. Vai ficar fácil para o quarto zagueiro Paulosi. Luiz Pereira. Luiz Pereira. Benazi. Vitor Hugo. Foi empurrado o Aragones. Mesmo assim, não é boa vantagem. Vitor Hugo. Vai trabalhando bem o meu campo do Palmeiras. Célio. Toque feito pelo Jorginho. Era para a Aragonesa a tentativa de enfiada para o Osni. Ficou errado. Dario Pereira sai para a equipe do São Paulo. Marinho. Rastamento cumprido. Agora para Valtinho. Luiz Pereira. Muita disposição do zagueiro central Luiz Pereira. Até agora ganhou todas que participou o zagueiro central Luiz Pereira. Aquilo que disse o Ávila. Muito sério. Um novo fujibol. O novo Luiz Pereira aqui no Palmeiras. Depois que voltou o Palmeiras, o Luiz Pereira disputou quatro partidas. Em duas foi um dos melhores jogadores do time. Trabalho de Valtinho. De Heriberto com o jogador Marinho. Aí o levantamento do Gilmar. Saiu custou a pegar, mas fez uma bonita defesa. A marca de 26 minutos. 27. Primeiro tempo. Placar de zero. Palmeiras, zero São Paulo. Esporte e a determinação. 81. Ano do esporte na Globo. É sabendo de Paulosi para Pedrinho. Paulinho. Agora passou pelo Jorginho. Flavinho ganhando pela equipe do São Paulo. Heriberto. Agora o Assis. Pode arrancar um bom contra-ataque do São Paulo. Paulo César. Flavinho. Olha o Assis na grande área. Ele preferiu para Everton. Para o pé direito. Saiu o tiro. Bateu no jogador. Benazi. Solta para Valtinho. Outro levantamento para a grande área. Era para Paulo César. Tirou o Paulosi. Vai chegando o Jorginho. Recuado para defender pela equipe do Palmeiras. Pedrinho com o Jorginho. Bola atrasada para a Paulosi. Dali para Pedrinho. Vai trabalhando o quarto zagueiro palmeirense. Ele viu Luiz Pereira. Solto. Solto no Espereiro. O São Paulo vai se guarnecendo. Para proteger este contra-ataque do Palmeiras. Bola para a Paulosi. Quando começa a chover parece. Falta a chuva. Escurecendo muito. Aqui no Pacaembu. Marinho. O Aragonês foi na dividida. Perdeu. Olha o toque. Paulinho. A chance. Grande defesa do goleiro Toinho. Num reflexo sensacional do goleiro do São Paulo. Mas o passe para o Paulinho foi um negócio sensacional. Estava desatento a defesa do São Paulo. Completamente aberta. O Paulinho recebeu livre. Não estava impedido. Tinha a chance até de fintar o Toinho. Porque o Toinho se atirou antes do chute. Ele estava estendido no chão antes do chute. Mas o Paulinho atirou em cima dele. Foi grande a defesa. Marinho. Heriberto. Cortando a defensiva do Palmeiras. Célio. Recuperação de Almir pela equipe do São Paulo. Aceira para Valtinho. Grande, grande, grande soberano Luiz Pereira. Ganhando o aplauso da torcida do Palmeiras. A cada movimentação. O zagueiro central Luiz Pereira. Mostrando realmente que vai voltando a sua grande forma. Aí Vitor Hugo. Pedrinho. Paulose. Bola do lado esquerdo para o Jorginho. Contra ele vai o Flavinho. Lançamento é feito para Osni. O ponteiro direito do Palmeiras. Lá pela esquerda. Lá levou dois do São Paulo. Vai para cima o Flavinho na briga. Paulo César está por lá também. Na jogada ensaiada vem Pedrinho. Olha a chance do Palmeiras. Aragones virou. Mas virou com muita força. Aí do Palmeiras. Bonance. Paulinho. Era para Aragones. O toque de cabeça. Passou raspando a trave. Foi a linha de fundo. Tirou tinta no poste do goleiro Toinho. O entusiasmo claro da torcida do Palmeiras. Que está muito perto do primeiro gol em Ávila. Cresceu muito o Palmeiras. No primeiro lance o Aragones fez tudo errado. Primeiro ele tocou na bola. Quando se ela passa o Paulinho faz o gol. Na grande jogada do Célio pela esquerda. Depois ele virou o corpo e centrou. Onde não tinha nenhum elemento do Palmeiras. Na conclusão da jogada ele acabou cabeceando muito bem. Rente ao poste de Toinho. O certo é que o Palmeiras cresce muito. O São Paulo perde a marcação de um homem importante no meio de campo. Que é o Almir. Que afrouxou e que tradicionalmente é um grande marcador. Mas afrouxou nesta marcação. Principalmente no jogador Célio. E o Palmeiras cresce com isso. Aí o Darío Pereira procurando colocar a ordem na casa. Tocando a bola. Procurando acalmar o time do São Paulo. Ao Zagoro Central, Ney. Levantamento era pra Assis. Luiz Pereira. Grande finta. Ganhou todas até agora Luiz Pereira. Ao lateral Pedrinho. Prendeu muito a bola. Mas o Massivo recebeu a falta. E a bola é do Palmeiras. Vitor Hugo. Esse aí é o médio volante da equipe palmeirense. Olha o que ele bola com o Célio. Ele viu bem. Olha o que foi errado aí do jogador do Palmeiras. Assis. Olha o comandante de ataque da equipe do São Paulo. O Assis tem um jeito do Serginho. Não tem, Ávila? Inclusive, fisicamente. Ele se assemelha muito ao Serginho. Tomara que ele seja menos temperamental que o jogador Serginho. Ele não é tão temperamental e tão bom jogador quanto o Serginho. Aí o levantamento. Batendo no Pedrinho. Ande a jogada do Pedrinho. Acabou sendo empurrado pelo jogador Ney. Era o zagueiro central do São Paulo que estava lá pela ponta direita. Pedato, depois de um mau início, o Palmeiras domina o jogo. Como eu falei, nós começamos um pouco de dubiando. Agora acertamos um pouco mais no meio de campo. E vamos soltar o time para fazer o gol. 33 minutos 25 segundos. Toque de Paulinho para Pedrinho. Olha a equipe do Palmeiras. Passa a meta é para Célio, pelo setor direito. Passou o jogador Benaz e Célio atirou. Torrinho, botou para fora. E eu chamo a sua atenção. Se você prestou atenção nesse lance, você viu o Almir completamente perdido. Porque o Palmeiras recuou um pouco com o Paulinho. O Paulinho passou a jogar ao lado do Célio e da Aragones. O Palmeiras confundiu, confundiu-se o jogador Almir. Então ele está perdido, ele não sabe se ele pega o Célio, o Aragones ou o Paulinho. Ele começou nesse lance marcando o Paulinho. Depois desistiu, tentou pegar o Célio e não conseguiu porque o Célio caiu pela direita. Muito bem. É escanteio para a equipe do Palmeiras. O Jorginho bateu aqui pela direita. Carlos Alberto Silva, o Palmeiras está pressionando mais. Você pretende mudar alguma coisa no seu time? Vamos ver. Esperar até o primeiro tempo para ver. O problema é esse. Eu acho que está dentro daquilo que nós esperávamos. Agora nós é que não estamos aproveitando e posicionando bem. Vai o Dario Pereira. Aí com a raça uruguaia, tentar levar o time do São Paulo para cima do Palmeiras. Eliberto. Aí o jogador Assis. Dario Pereira. Everton. Deu certo. Mas chegou no Flavinho. Mas a disposição da equipe do Palmeiras é muito maior do que a do São Paulo, pelo menos aparentemente. É esse escanteio para a equipe do São Paulo, pelo lado direito. O atueste está caindo o jogador do São Paulo. Flavinho. A jogada dividida ficou sentindo. Sentindo a perna direita, o lateral da equipe do São Paulo. Esporte e a vida. 81, ano do esporte na Globo. Está aí o levantamento de Paulo César para a grande área. Dario Pereira estava lá. Marinho. Na recuperação para a equipe do São Paulo. Chegando o Célio. Está aí o Assis. Célio tocou. Ainda sobra com o jogador Everton. Assis. Heriberto. Com a perna esquerda, carimbando o jogador do Palmeiras. Marinho. Saiu o Vitor Hugo para o combate. Fala com o jogador Dario Pereira. Saiu o Aragonês ganhando. Dario Pereira no chão. Conseguiu dominar, mas Vitor Hugo retomou pelo Palmeiras. Agora o Osni. Almir. Marinho. Repare o Osni. Para a Aragonês. Dario Pereira. Com categoria o quarto zagueiro. Estou perdendo. Para queimar minha língua. Paulinho impedido. Está impedido o centroavante do Palmeiras. Na marca de 36 minutos. 0 a 0 Palmeiras e São Paulo. É um placar justo, Ávila. Não pode ser considerado justo pelas oportunidades que teve o Palmeiras. Seguramente quatro chances de gol o Palmeiras teve. A mais preciosa, aquela que o Paulinho entrou livre do lado esquerdo. E se tivesse tranquilidade teria feito o gol. São Paulo não teve nenhuma oportunidade. Real de gol. São Paulo atacou um pouco. Teve alguns tiros de fora da área. Mas grande chance dentro da área não teve nenhuma. Por isso, o placar poderia favorecer muito bem o Palmeiras agora. Que não seria injusto. É mais um tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Começa a chover outra vez aqui no estado do Pacaembu. Você repara inclusive a movimentação do torcedor procurando esconder aí numa parte coberta do estádio. O pior é que não existe lugar para todo mundo, né? Quem não conseguir vai ficar na chuva. Claro. Pedrinho. 38. 0 a 0. Pedrinho, Luiz Pereira. Pedrinho de novo. Luiz Pereira. 3 a 0. 3 a 0. Olha a equipe do Palmeiras. Toque feito pelo Vitor Hugo. Cortou Dario Pereira. Marinho. Enfiada para Valtinho. Vai chegar o quarto zagueiro, Polozzi. Mas ele é quem tocou por último na bola. Saída para a equipe do São Paulo. Chegou Marinho Chagas. Vem o Everton. Está jogando mais uma vez a equipe do Palmeiras. Mas está um bate e rebate. Ainda mais agora com a grama um pouco escorregadia. Está difícil o jogador ficar com a bola ou um time ficar com a bola mais de 3 toques. É a vez de Vitor Hugo. Ele viu bem os linhas aqui na ponta direita. Marcação de Dario Pereira. Saiu centro para fora. Direto a linha de fundo. Isso aí não valeu nada porque a bola já havia passado a linha de fundo. Tiro de meta para o São Paulo. Marcação do árbitro Oscar Escofo. Anotando contra a equipe do Palmeiras. Sai jogando a equipe do São Paulo. Marinho Chagas. Outra vez Luiz Pereira. Vai carregando o Luizão. Aragonês. Mauro Aragonês. Marinho Pereira. Paulo César também errado. Sobra para Osni. Por baixo de qualquer maneira. Heriberto. Vitor Hugo na recuperação palmeirense. Célio. Era para Jorginho. Jogou basquete o Almir. Mas também se ele não faz isso. Fatalmente Jorginho ia pegar a bola. Uma condição excepcional na grande era do São Paulo. O lançamento foi muito bom. Muito inteligente acima de tudo. O que provocou no jogador do São Paulo. A disposição de cometer. Este toque que é muito perigoso contra o gol do Toinho. Ao São Paulo. Resta apenas segurar esse resultado do 0 a 0. Neste primeiro tempo. Para tentar arrumar a casa. Principalmente no meio de campo. No intervalo. Porque o Palmeiras é francamente. O melhor time em campo. Neste primeiro tempo. Olha o tiro. Passando a linha de fundo. Quem bateu. Quem bateu foi jogador Célio número 8. Mas que perigo você viu. Passando bem perto do gol do São Paulo. Na marca de 40 minutos. 53 segundos. Esporte e ação. 81. Ano do esporte na Globo. Heriberto cortou o Vitor Hugo. Volta o Palmeiras. Vai procurando o Palmeiras. Insistindo pelo lado direito com o jogador Osni. Passa errado. Almir. Olha deu presente para Paulinho. Vai sair o gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. Mas que presente dado pelo Almir ao Paulinho. Número 9. Ficou fácil demais. O Almir foi atrasar a bola. E dá um grande presente. E dá um grande presente. Dá 90% do gol para o Paulinho. Camisa número 9. Fazer por equipe do Palmeiras. 1 Palmeiras 0. São Paulo. Na marca de 41 minutos. 0.58 segundos. Foi o décimo gol marcado pelo centroavante Paulinho. Neste ano de 1981. Se você reparou bem. Você deve ter visto que novamente o Toinho caiu antes do chute. E agora o Paulinho não entrou nessa. Ele se lembrou daquela oportunidade que teve. Que o Toinho caiu. Ele chutou rasteiro. O Toinho já estava no chão agarrando. Quando o Toinho caiu. Ele chutou alto. No ângulo. Em cima para fazer o gol. Mas já estava amadurecendo. O Palmeiras já vinha merecendo este gol. Há muito tempo. E agora o São Paulo quem vai chegar. Se preparando o jogador. Marinho Chagas. Saiu o cruzamento. Tirou o Paulose. Brigando. Lateral direito. Flavinho. Foi o Paulo César ainda. Ainda tem um escanteio a equipe do São Paulo pelo setor direito. Olha o Flavinho se preparando na marca de 43 minutos. Repare o lateral direito do São Paulo. Se preparado para a cobrança desse escanteio. Tirou a defensiva. Voltando ali. Heriberto. Carimbando a zaga. Ney. Toda a equipe do São Paulo. Em cima do Palmeiras agora. O bate e rebate. Está ali o Assis. Na luta danada. Paulo César. Procurou o tiro. Heriberto Gilmar. Respeita a defesa. Esporte a competição. 81. Ano do esporte da Globo. 44 minutos. Jota Ávila. 1 para o Palmeiras. 0 para o São Paulo. Melhor placar para esse primeiro tempo? Sim. Melhor placar a vitória do Palmeiras para esse primeiro tempo. Eu diria apenas o seguinte. Você viu claramente. O Palmeiras jogou o primeiro tempo para ganhar. Jogou para fazer gol. O São Paulo jogou para evitar o gol. Para segurar o 0 a 0. Para se defender. Isto quando um time cresce em campo. Como aconteceu com o Palmeiras. Depois de ter sido dominado durante 10 ou 12 minutos do primeiro tempo. Fica muito difícil para o adversário conseguir conter o placar. Conseguir conter o ataque adversário. E segurar o placar em 0 a 0. O Palmeiras foi francamente superior. E foi o time que mostrou o espetáculo. Que deu o espetáculo. O São Paulo tentou fazer um anti-espetáculo. Enquanto que o Palmeiras jogava futebol. E jogava futebol bonito. Vistoso. Objetivo. Para frente. Estamos com 45 minutos. Tempo regulamentar. Vai se esgotar. Está aí. Quase 45. 44. 49. A marca correta no vídeo para você conferir. 1 a 0. Palmeiras. Gol de Paulinho. Numa falha incrível do Almir. Ali o Pedrinho. Oscar Escolfar. O apita final de primeiro tempo. 1 Palmeiras. 0 São Paulo. O Apita final de primeiro tempo. O Apita final de primeiro tempo. E aí 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 Do São Paulo saindo Assis, camisa número 9 É a única alteração por essa etapa final Aí a movimentação de bola por equipa do Palmeiras Pedrinho Luiz Pereira Aí vai o Marquinhos Entrou com muita vontade o Marquinhos Esse menino foi um dos destaques do São Paulo Na Taça São Paulo, na Taça São Paulo de futebol juvenil Realizado em janeiro, tradicionalmente aqui em São Paulo É um centroavante muito bom, muito rápido Aí o Ney, aí o Ney, a briga contra Paulinho E aí o Ney, dá uma recuperação palmeirense, tá aí o jogador Marquinhos de novo Almir, Almir, Altinho, vai ver falta, o Valtinho não gostou da marcação do árbitro como você viu Mas ouve realmente a falta em cima do lateral direito, Benazzi da equipe do Palmeiras Mas chegando na bola, Luiz Pereira ainda fora do vídeo Pra cobrança, aí o Luiz Pereira Pode ver o corte feito pelo Dario Pereira Olha a equipe do São Paulo, Valtinho A falta numa entrada mais dura O árbitro Oscar Escoffor está marcando a falta contra a equipe do Palmeiras E o técnico Carlos Roberto Silva fala agora da sua alteração Nós colocamos o jogador mais descansado, o Marquinhos está mais descansado É um jogador que briga mais E nós temos que fechar mais a saída de bola Deixamos muito a saída de bola e preocupamos muito em depender Nós temos que depender, evidentemente, mas temos que atacar também Muito bem, a falta é pela meia esquerda no ataque do São Paulo Gilmar orientando a formação da barreira E agora parece sim, Marinho Tentativa apenas por cobertura, batendo na barreira Almir Lançamento feito pelo jogador Flavinho Está marcando uma falta aí Em cima do lateral direito, Flavinho, na equipe do São Paulo Está chegando agora Heriberto para a cobrança Boa para quem chuta de perna à esquerda Pode até achar a gaveta no lado esquerdo do goleiro Gilmar Preferiu o lance para a grande área para Marquinhos Afastou a defensiva do Palmeiras Olha o Heriberto Vai ver a cutube, a lada clara do Heriberto Olha o Brucélio E o juiz marcou a falta contra a equipe do Palmeiras Caiu Gilmar Não pediu barreira não E o Marinho também não vai chutar essa bola direto Preferiu lançar pelo lado de Flavinho Que cabeceou e a defenda do Gilmar Achou bem o Flavinho Detrás do costado da zaga Flavinho cabeceou e o goleiro me defendeu Acabou a defenda de Gilmar Aí Benazzi atrasando para Gilmar Benazzi É o lateral direito do Palmeiras Marcado pelo Marquinhos Palmeiras 1 a 0 Placar construído no primeiro tempo Com um gol de Paulinho Ressaiu o Polozzi Jogando livre pela meia esquerda Aragones perdeu para Heriberto Flavinho Meio Darinho Pereira Marinho Fala jogada para Valtinho A marcação Benazzi Aquele Benazzi para Osni Mas o juiz marcou a falta do jogador do Palmeiras O abatamento era para Marquinhos Toque de Ney Flavinho Marquinhos Heriberto Pediu Flavinho Heriberto atrasou A bola para Almir Marinho Pode até chutar Limpou Para o pé direito Saiu errado Torto a linha de fundo Só um tiro de meta Nesta terça-feira O São Paulo começa A sua excursão De 15 dias Pela Itália Espanha México E Estados Unidos O primeiro jogo do São Paulo Vai ser no dia 21 Em Milão Contra o Milan E o último No dia 4 de junho Em Nova York Contra o Cosmos E neste meio No meio desta excursão São Paulo fará dois jogos Importantíssimos Inclusive um deles Da maior importância Para a seleção brasileira São Paulo joga dia 24 Em Barcelona Contra a seleção da Espanha A mesma que vai disputar a Copa E joga dia 26 No estádio Asteca Na cidade do México Contra a seleção mexicana Muito bem Então na vale A equipe do Palmeiras Jorginho Perdeu uma bola Para o Paulo César Aí o Marquinhos Paulo César pelo meio O Heriberto está lá No comando do ataque Passa era para ele Mas o Luiz Pereira Estava na grande área E saiu com a bola Pedrinho Jorginho Passamento para Luiz Pereira Vai agora como se fosse O comandante de ataque Perdeu para Dario Pereira Chegou primeiro Botou o orden na casa E atrasou para o goleiro Toninho Marinho Deu bem Deu bem na direita Flavinho Estava jogando Basquete O ponteiro esquerdo Do Jorginho Almir Passa de Dario Pereira Errado Desmarcou Um empurrão São Paulo De mansinho Devagarzinho Vai chegando Vai chegando Vai pressionando O Palmeiras Passa era para o jogador Flavinho na direita Cortou o Pedrinho E o Almir agora Faz a foto no Jorginho Quando preparava o Palmeiras O contra-ataque Vitor Hugo Alto São Paulo Aí o Everton Esporte a vida 81 Ano do esporte na Globo 8 minutos Segundo tempo No estádio do Pacaembu Palmeiras 1 São Paulo 0 Polozzi Procurava na frente O comandante de ataque Paulinho Outra vez a defensiva Do São Paulo Ganhando Valtinho Lá pela esquerda É, mas a entrada Do Benazzi Foi muito dura Parece até um cartãozinho Aí do árbitro Oscar Escofaro Ficou só na conversa Está aí o Marinho Valtinho de novo Marinho Heriberto Era para Marquinhos Tirou Luiz Pereira Voltou Flavinho Chutou mal Mais um tiro de meta Para a equipe do Palmeiras Lembrando que a situação No São Paulo No campeonato paulista Embora Como bem disse o Ávila O campeonato está aí No início Mas o São Paulo É o décimo quarto Colocado E essa derrota Vai deixá-lo Meio embaraçado Acerta que está começando O campeonato É um campeonato De 20 clubes O São Paulo tem 19 jogos Para fazer Fez 4 Este é o quinto Quer dizer tem mais 14 jogos Ainda pela frente Mais 28 pontos É tempo suficiente Para se recuperar Mas é evidente que a torcida Não gosta de pensar Muito assim não É o torcedor que interessa É a vitória E cada derrota Cada mau resultado Vai Formando um ambiente Realmente difícil Para o técnico Carlos Alberto Silva E há de se considerar Que o São Paulo Tem 6 jogadores Na seleção brasileira Não estão aí Tentativa Era pelo lado esquerdo Jorginho Ela saiu a lateral A do Palmeiras Estava querendo o Almir O Juiz deu para o São Paulo Não Nada disso O Juiz deu Foi para o Palmeiras mesmo O problema é que o Flavinho Estava querendo dar o golpe Do João sem braço Não colou não Vai do Palmeiras Com o jogador Pedrinho Outra bola Linha lateral Jorginho Agora não quer sair dali Quase 10 minutos Você repara A marcação eletrônica Jorginho Tentativa do Almir Parece que vai desembolar Um pouco o jogo ali agora Almir Marquinhos Tentativa de Paulo César Está ali o Flavinho Everton Aqui pela direita Flavinho recebe Na devolução Almir O Paulo César Está pela meia Pela ponta direita Colocado o Everton Lançado o Everton Observe como o Palmeiras Marca bem O São Paulo Fica sem opção Quando desce para o ataque O Palmeiras procura Marcar o campo inteiro Sob pressão E não dá realmente chance Não é? A equipe do São Paulo De trocar passe Ou pelo menos das penetrações Mais agudas Contra o gol O Palmeiras Aí o arremesso lateral Com o Almir Esse é o zagueiro central Ney O juiz já tinha parado Tudo lá atrás Outra vez Agora está valendo Polozzi Cortou o Almir Campeonato Paulista Ponte Preta 1-0 E o Santos está Oferecendo 18 mil Cruzeiros de prêmio Para o seu time Para ganhar o jogo Almir Fica sem opção Repare você Todo o time do São Paulo Marcado Agora vai o Heriberto Descobriu lá na esquerda O voltinho Foi por um lance Individual Ganhou o primeiro Mas houve a falta Do jogador Benazzi É uma falta Junto A linha lateral Da grande área Numa boa chance Para quem chuta De pé direito Nesse caso aí Tem dois chutadores Na equipe do São Paulo Marinho e o Everton Vamos ver Marinho sem muita distância Procurou apenas encobrir Foi fora Esporte e ação 81 Ano do esporte Na Globo Palmeiras procurando Garantir esse placar De 1 a 0 Está se arriscando Muito não Né Ávila É o Palmeiras Está jogando Um futebol Mais cauteloso Neste segundo tempo Mas ele marca Muito bem É um time Muito aplicado Na defesa E o São Paulo Tem que se mexer Para conseguir Algum espaço Para jogar Agora recuou O ataque todo E conseguiu retomar A bola Olha que boa chance É o Ney O zagueiro central É, mas chutou Igual o Beck Bateu um tiro de meta Depois da boa jogada Que ele fez Acabou chutando Para fora E ele passou Muito bem Pelo Polozzi Podia centrar Mas de bico Chutou para fora Muito mal Então o São Paulo Tem que procurar espaço Para jogar Porque a defesa Do Palmeiras Marca muito bem É isso que o São Paulo Está procurando fazer agora Recua o ataque Para vir com a bola dominada E recuando o ataque A defesa Do Palmeiras Não sabe o que faz Fica Completamente isolado Esperando o São Paulo Vir com a bola dominada Um para o Palmeiras Zero para o São Paulo Vamos atingindo 14 minutos Segundo tempo Doisão Chevroné Quase complica O São Paulo É um bom exemplo De que se precisa Fazer muita coisa ainda Em termos de se melhorar O calendário esportivo brasileiro Para vocês terem uma ideia Sábado passado São Paulo Jogou no Pacaembu Contra a Portuguesa Depois Na terça-feira Novamente o São Paulo Em campo Em Franca Jogando contra a Francana Quinta-feira Novamente em campo São Paulo Jogou no Pacaembu Contra o Noroeste E hoje Contra o Palmeiras Ou seja Em oito dias Quatro jogos Dá uma média De dois jogos Dá uma média De dois jogos De um jogo A cada Dois dias É isso mesmo É um jogo A cada Quarenta e oito Horas Tem que também Se dar o desconto Para isso Colocado o Pedrinho Para a cobrança Aí o levantamento Tirou o Danil Tentou Heriberto Mas chegando ali O Osni Luizão Pereira Já tinha marcado A sola Do jogador Benazzi No nosso anterior Vai voltando A equipe do São Paulo Trabalhando pelo Círculo Central Chicão Chicão Fica na cabeça Da gente Aí pelo setor direito Lançamento Para Ney Marquinhos Olha a puxada Do Valtinho Para a grande área Gilmar Fez da defesa Mas é claro Realmente A equipe do São Paulo Desde que perdeu O campeonato brasileiro Para a equipe Do Grêmio De Porto Alegre Parece que sentiu Psicologicamente O drama E muita gente Até disse Eu disse até o nome Do jogador agora Que fez Uma época Que marcou época Nesse time do São Paulo Que foi o Chicão O jogador bravo O jogador xerife Que parece que está faltando Nesse time do São Paulo O São Paulo Tem o Dario Pereira Que pode substituir O Chicão Nesse aspecto Que você disse De impor presença E personalidade Ao time Mas o certo é que O Chicão Jogava numa época Em que ele Era um dos poucos Grandes jogadores Do time Hoje O São Paulo Povoou o seu time Com craques Com grandes jogadores Então ele se entusiasmou Excessivamente Exageradamente Ele se achou O maior time Não apenas do Brasil Como do mundo Imbatível Perfeito De futebol revolucionário Administrativamente Quando perdeu O campeonato Caiu na realidade E agora sofre Dentro do campo O reflexo Daquela empolgação Exagerada Daquele otimismo Em excesso Que todo Que toda a sua família Vivia A diretoria A torcida Dos jogadores Do treinador Você sentia o otimismo Nas entrevistas Que eles davam Na manifestação Da torcida E agora caiu Um pouco na realidade E sofre Este reflexo Dentro de campo Além de estar Muito desfalcado É bem verdade E o São Paulo Vai mexer Vai entrar Elvio Número 14 O Elvio Portanto Se preparando A beira do gramado Para entrar na equipe Do São Paulo Daqui a pouco A mexida Daqui a pouco Também A fala do Ávila Sobre ela Lançamento Era para Everton Tirou bem Luiz Pereira E na virada Definitivamente O jogador Vitor Hugo Aí o Marinho Chagas Aí o Almir Ney Heriberto Passou o zagueiro central Ney Lançamento Foi para Flavinho Olha o cruzamento Para Ney Olha a sobra Marquinhos Errou A bola passou Pelo zagueiro central Ney Já estava Na cara Do goleiro Depois o Ney Conseguiu fazer o mais difícil Chutar para fora Perdendo uma ótima chance De empate Para o equipe Do São Paulo Aí está a segunda alteração De 1 a 0 O São Paulo O São Paulo precisa de um homem Que se atire mais à frente E o Elvio É um excelente jogador Nesse aspecto Ele joga mais à frente Ele faz bem A cobertura sobre a zaga Mas ele joga-se Mais à frente E atira muito forte E sempre ataca pelo meio O São Paulo tem que perder O vício de insistir Só pelas pontas Tem que ter uma opção Pelo meio também E o Elvio É esta opção Quando sai o primeiro Cartão amarelo do jogo Vai para o jogador Vitor Hugo parece Vamos no 5 do Palmeiras Outra falta Jogo muito truncado Palmeiras procura Marcar Não deixar o São Paulo jogar E vai ganhando com isso o tempo É claro Chegamos aí a quase 20 minutos E o Palmeiras Segurando o placar de 1 a 0 Segundo longe A tiro de meta Para a equipe Do Palmeiras Esporte e a participação 81 Ano do esporte na Globo Vai Cabrini Muito bem Roberto Cabrini Parecia que estava ali Com o Fedato Técnico do Palmeiras Fedato Você orientou o time Para ser bem cauteloso Em segundo tempo É Temos que ser cauteloso Mas não podemos ficar jogando atrás Nós temos que ir para frente Porque ganhando de 1 a 0 É meio perigoso Jogar com excesso de cautela É perigoso Nós não estamos mandando recuar Somente ter cautela Agora nós estamos muito atrás Marinho A alternativa do jogador Heriberto pelo meio Aí o Marinho Lateral do São Paulo Olha a bola para Elvio A batida de longe De pé direito Resvalando no Vitor Hugo Tiro de canto Para a equipe do São Paulo O escanteio Vai crescendo o São Paulo Vai chegando perto do gol de empate Colocado pela direita Flavinho Caiu o número 2 do São Paulo Abestindo o Polozzi Everton Procurou o Flavinho Não deu O Palmeiras vai fazer A sua primeira alteração Vai entrar Romeu Número 14 Quem é que sai Fedato? Sai Jorginho Vai sair Jorginho Como é que você explica essa alteração? Não por deficiência técnica Eu quero um pouquinho mais de agressividade aqui pro lado esquerdo Agora temos que segurar um pouco mais no lateral O Jorginho fez o papel dele E nós vamos ver se dá certo Vai se preparando o jogador O Romeu Para entrar na equipe Do Palmeiras Enquanto esse vai o São Paulo Armando novo contra-ataque pelo setor direito Flavinho Chegou o Aragonese E cortou pela equipe do Palmeiras Aí o Boliviano Levou falta Mas vai na vantagem O time do Palmeiras Com Jorginho Que vai sair daqui a pouco Para a entrada do Romeu Célio E a falta Foi metida pelo Ney Vagor central do São Paulo Que vem no meio campo Para não perder a viagem Ele fez a falta no jogador do Palmeiras Aí sendo processada Alteração número 14 Romeu em campo Saiu Jorginho Número 11 Você está reparando O jogador Polozzi Preparado para a cobrança Desta falta Levantamento na grande área Tirou Ney Marinho Bom lançamento Bom lançamento Boa jogada Valtinho Na recuperação Ótima Ótima do jogador Benazzi E o Jorginho diz O que achou da substituição Eu acho que o Fedardo está de fora Ele está vendo as falhas E talvez ali pela direita O lateral está aporrendo bastante Eu estava procurando fechar mais no meio E o lateral estava descendo Vamos ver agora A entrada do Romeu deve segurar mais o lateral 23 minutos Tocando de perna esquerda Olha o Elvio Arriscando de longe É bola Picou Quase engana Gilmar Boa defesa do goleiro do Palmeiras Caiu Gilmar Toque feito pelo Dario Pereira Everton contra Benazzi Bola saiu a lateral Bandeirinha está marcando Favorável Equipo do Palmeiras Veja que vai chegando lentamente O ponteiro direito Osni para cobrança Ele deixa para o Benazzi Toca de Aragonês para Benazzi Aí no fundo A bola bateu A bola bateu em Marinho Sobrou para Paulinho Tirou Ney Em duas cabeçadas consecutivas Romeu Pedrinho Aí o Romeu Ganhando a bola Boa jogada de Romeu Levantamento Vende E traz Quase Quase conseguindo O segundo gol A equipe do Palmeiras Na boa jogada de Romeu Pelo lado esquerdo E só não conseguiu o gol Porque o Aragonês Não tocou na bola Ela bateu No ombro do Marinho Aí o Marquinhos A resposta do São Paulo É o centroavante Marquinhos Afastando Primeiramente O jogador Paulosa E agora sai com ela Célio Romeu Vai acreditando mais A torcida do Palmeiras Agora Aragonês Luiz Pereira Aparecendo livre Vai levando Para o contra-ataque O time palmeirense Osni Perdeu infantilmente A bola para o Marinho Heriberto Pelo lado esquerdo O Valtinho Ele preferiu no meio O Paulo César Ninguém na ponta Grande passe Para Serginho Não dominou Benazzi Chutou de qualquer março Perneira pela linha lateral E o Marquinhos Dominou muito mal A bola Ele não Não sentiu a presença Atrás do Benazzi Mas se domina bem Podia tirar o Benazzi Da jogada E chutar para o gol Heriberto Batendo de perna esquerda Boa presença do Gilmar Esporte e a participação 81 Ano do esporte Na Globo Olha outra vez A equipe do Palmeiras Na grande jogada Olha o lance Com o jogador Célio Fez de tudo Paulinho Bateu Olha o toque Gol Do Palmeiras Aragonês Número 10 Mas se a jogada Do Célio Foi sensacional Depois o Paulinho E errando Chute Aragonês Consertou E matou O São Paulo Fazendo o segundo gol Na marca De 26 minutos Nesse segundo tempo Aragonês De cabeça 2 para o Palmeiras 0 para o São Paulo Segundo gol Do Aragonês Em apenas 3 jogos Pelo Palmeiras O primeiro foi Há uma semana Contra o Marília Na goleada De 4 a 0 Foi se resguardando Se resguardando E foi na hora certa Dar o bote O time palmeirense Em Ávila Exatamente isso O único ataque Realmente importante Do Palmeiras Nesse segundo tempo E foi o ataque Fulminante Que serviu para fazer O gol No momento que o São Paulo Jamais podia esperar Porque um homem Sozinho Foi o responsável Pela construção De toda a jogada O Célio arrancou Do meio campo Na entrada da área Aplicou duas fintas No Ney E provocou o lance Do gol Que a defesa Se desconcertou Nessa altura Aí o Marinho Pelo lado esquerdo Na cobrança Do escanteio Tirando bem O jogador Benazzi Agora com moral A equipe do Palmeiras Vai tocando a bola Vai ganhando De 2 a 0 Paulinho Bola com Vitor Hugo Benazzi Vitor Hugo Célio Vitor Hugo Bola recuada Para o jogador Luiz Pereira Polozzi Romeu Ganhou do Marquinhos Quando ele tentava Levar o Everton Ficou melhor colocado Para Flavinho Vai na esquerda Para o jogador Heriberto E o cartão Amarelo Para o jogador Benazzi Número 2 Do Palmeiras Pedato Esse gol Surgiu No momento Certo Esporte Esporte a competição 81 Ano do esporte Na Globo Você viu o Luiz Pereira Comandando Lateral Perdeu Perdeu Recuperou Marquinhos Olha o chute Gilmar Colocando a linha De fundo Mas o Oscar Escofaro Havia marcado Falta do próprio Marquinhos Quando ele tentava Recuperar a bola Que ele havia Perdido Para o jogador Benazzi Lá deu Fala para aí Que dá Lá deu Lá deu Lá deu Lá deu Lá deu Boas oportunidades E levamos o gol Quando o São Paulo Estava melhor no jogo É o futebol É isso E isso não marcou A falta no Aragonês Não Marcou Não Marcou Marcou sim Aí o jogador Romeu Era uma tentativa Pelo lado direito No ataque do Palmeiras Osni perdendo Para Marinho Vai arrancando São Paulo Mas está querendo Levar a bola Para casa Também O voltinho Acaba perdendo Quer debrar Todo mundo Aragonês O Romeu Pé furado Do Romeu Bola saindo Pela linha lateral Mas não vai Ser processada Nova alteração No time do Palmeiras Benazzi Número 2 Está sentindo Uma contusão E por isso O técnico Fedato Vai colocar em seu lugar Tony Gato Camisa de número 13 Aí a marca de 32 minutos 10 segundos Tempo final 2 para o Palmeiras 0 para o São Paulo Esporte a competição 81 ano do esporte na Globo Heriberto Heriberto Mas ele trepou Mas ele trepou Mas ele trepou nas costas Do Paulo César O árbitro Viu Marcou a falta E é perigosa Contra a equipe Do Palmeiras Pegou a bola O Heriberto Falou que é dele Que ninguém vai chutar Essa não Heriberto Camisa número 10 Colocado para a cobrança Tomando distância Também o jogador Élvio Camisa 14 Barreira protegendo O canto esquerdo De Gilmar Partiu Heriberto Aí o tiro direto Para o goleiro de Gilmar Trabalho com Luiz Pereira Está ganhando mais um tempinho Zagueiro Paulosi Essa vez até Para o Tony Gato Está marcado Pelo jogador Marinho Grande fita do Marinho Quem sabe Sabe Ela vai Para a linha lateral Bem Andou o Romeu Meteu o sorriso no meio Quase tomou a bola Mais um lateral Para o São Paulo Flavinho É o Valtinho Aqui pela direita Cruzamento muito fechado Subiu o Gilmar E fez a defenda Chegando muito atrasado O garoto Marquinhos É importante Ressaltar também A boa forma Do goleiro do Palmeiras Do Gilmar Sempre muito seguro Muito atento Muito bem colocado Acima de tudo E ele que andou Atravessando uma fasezinha Meio ruim aí Mas também o time do Palmeiras Todo estava Numa maré baixa Na subida Sobe também Com o time É que se normalmente Chutam 30 bolas Em gol Numa partida Naquela fase Estavam chutando Umas 300 Mais ou menos Então Sempre duas ou três Tinha que entrar Ali o garoto Gilmar O goleiro da equipe Do Palmeiras Luiz Pereira Dois para o Palmeiras Zero para a equipe Do São Paulo Um gol de Paulinho No primeiro tempo Um gol de Aragonês No segundo Para a equipe Do Palmeiras Quando o Vitor Hugo Está estendido No gramado A falta Contra a equipe Do São Paulo Osni Aragonês Perdeu para o Marinho Boa bola Boa bola Para o Paulo César Melhor colocado Melhor colocado O jogador Polozzi Da equipe Do Palmeiras Passamento Para o jogador Paulinho Ele custou Arrancar Deu chance Para o Dario Pereira Sair da quarta zaga Chegar Cobrindo o zagueiro central E atrasar Para o goleiro Toinho Heriberto Passamento De Everton Para Elvio Heriberto Marinho Marcação Do Osni Todo o time Do Palmeiras Recuado A bola bateu No pau Da bandeira E não saiu É sorte Do jogador Flavinho Olha o levantamento Para Marinho Para Valtinho Pode chutar A bola No bate e rebate Sobra ali Para o Marinho Olha a volta Heriberto Grande defesa Do Gilmar Abafando Num bote só Sem dar Nenhuma chance Para quem vinha Esperando A sobra Do goleiro Gilmar Grande defesa Aconteceu na marca De 36 minutos Segundo tempo 2 a 0 Para a equipe Do Palmeiras Do Luis Pereira Morada para Romeu Um lançamento Olha o Romeu O toque Gol do Palmeiras Romeu Com Cambalhota E tudo Na tabela Com o Aragonês O lançamento De Aragonês Revolução Para o Romeu Deixou O ponteiro esquerdo Do Palmeiras A vontade Para fazer O terceiro gol E liquidar De vez A fatura No estádio Do Paquembu 3 para o Palmeiras 0 para a equipe Do São Paulo Este gol Matou o time Do São Paulo Acabou Com o resto De ânimo De De estímulo Que havia No time São Paulo 3 a 0 Um gol inteligente Do Romeu Porque ele trocou De pé Para chutar Você notou Para evitar A saída do Toinho Trocou de pé Chutou com efeito Fez um lindo gol Aqui no Pacaembu E acaba com as pretensões Do São Paulo O gol foi consignado Na marca De 38 minutos Nesse segundo tempo Um gol que pode Inclusive Dar a moral Que o próprio Romeu Precisava Olha a avançada O equipe Do Palmeiras Bom antecipação Do Marinho E ele agora Tem um boquerão Corredor Para a esquerda Só que ele está Demorando muito Mas deu a bola De graça Para o sério Osnip Pela ponta direita Vai afastando Daril Pereira Bala para o sério A tentativa De devolução De tabela Quase que deu certo Daí o Marquinhos E a falta Para a equipe Do São Paulo Batida rápida Luiz Pereira Protege A saída de bola Pela linha lateral Esporte E a determinação 81 Ano do esporte Na Globo Vitor Hugo Vitor Hugo Vitor Hugo Mas havia falta no Elvio Cometida Cometida pelo Célio Olha a torcida do Palmeiras Começa a cantar Começa a cantar o está chegando Está chegando a hora Evidentemente naquela alegria Por estar vencendo o São Paulo Por 3 a 0 Está aí o goleiro Gilmar O passe feito Para a esquerda Para a voltinha Marcação Marcação do Tony Gato Olha o cruzamento Goa de Pedrinho Elvio naçando para Marinho Vai o Marinho Esporte é vida 81 Ano do esporte Na Globo Bola com o Polozzi Dali para o Gilmar Romeu Aí o Romeu A ponta esquerda Mas já fez um gol Agora tem direito De jogar o que ele quiser Acabou que levou falta O Romeu Teve uma fase Aqui no Palmeiras Que lembrava Aquela velha piada Do cidadão Que saiu daqui Foi morar No exterior Não aprendeu a língua De lá Esqueceu a daqui Então ele voltou mudo O Romeu Teve uma fase No Palmeiras Que também atravessou Mais ou menos assim Tiraram o Romeu Da ponta esquerda Tentaram fazer dele Um meio armador E depois um terceiro Homem de meio de campo Depois quando tentaram Voltar com o Romeu Na ponta esquerda Ele já não sabia Jogar mais Nem na ponta esquerda Nem era meio armador Nem ponta de lança Desaprendeu E acabou ficando aí brigado Com o time encostado Dois ou três meses Enquanto isso você via Uma jogada do Luiz Pereira Mostrando realmente A grande fase Que ele atravessa Você viu a categoria Com que ele matou O Valtinho Lá para a esquerda Palmeiras 3 São Paulo 0 Vamos caminhando Para o finalzinho Do jogo Estamos aí Com 43 minutos Aí o Romeu Paulinho Para o Sniper A ponta direita Levando Ao Heriberto Bom o toque Olha o Paulinho Olha o Sniper Mas está muito fácil Você viu como é Que foi fácil A penetração Do ataque do Palmeiras Nessa jogada Coisa incrível E o Toinho O Toinho sai Para reclamar Com o Bandeirinha Ele tem que reclamar Com o seu time Não é com o Bandeirinha Mas é Mas ele estava dando bronca Também na defesa Porque estava a defesa Toda aberta E é claro que Fica muito fácil Para o time do Palmeiras Quase que tomou O quarto gol agora Quem vê a gente falar assim Pensa até que a gente Está torcendo para o São Paulo Mas não é A gente está vendo A situação tão gritante Olha o Paulo César Aí no fundo Saiu o cruzamento Muito forte Para o Valtinho Esta é a quarta partida De Fedato Como técnico do Palmeiras Ele que entrou Como um técnico provisório Em quatro jogos Ele teve dois empates E duas vitórias Fedato agora Três a zero Contra o São Paulo Te dá uma grande força Para continuar Como técnico do time Não? Meu pensamento Não é se dá força Ou não dá força Eu estou tentando fazer Um trabalho tranquilo E está a nossa equipe Está tentando jogar o certo Correto Todos os jogadores Aplicados O importante Eu não me preocupo Em ser o técnico Efetivo Ou interino Eu quero fazer Um trabalho tranquilo E como eu estou conseguindo fazer Se o time vai vencer Não vai ter jeito De alguém se tirar de lá Mas eu não estou preocupado De tirar ou não tirar Eu sou preparador físico Estou como treinador Minha preocupação Não é É o caso de ficar Porque eu quero ficar Não Eu estou tentando fazer o trabalho Está aí Os jogadores estão se aplicando Estão se esforçando Tivemos dois empates em casa Que poderíamos ter até ganho Essas duas vitórias Mas a equipe está aí Está sendo mantida Estamos dando moral Para os jogadores E está aí Fez uma boa apresentação Conte o São Paulo Hoje Uma grande vitória Para nós 45 agora Oscar Escofa Do em cima da pinta Acaba o jogo 3 a 0 Para a equipe do Palmeiras 3 a 0 Palmeiras em cima do São Paulo Repórter Um todo E esse ponto Para a equipe do Palmeiras É o ultimo É o caso de ficar O que você já tem